Quem é o nosso bairro? É o... O Eduardo Nostra. Boas tardes. Boas tardes. A origem não é móvel. Agradeço a presença de todos. Peço que confirme se têm silêncio os telemóveis. É com muita alegria que recebemos o professor José Reis, da Universidade de Coimbra. A primeira vez, espero que seja a primeira também de uma sucessão de futuras vindas. O apresentador hoje é um grande amigo, já de quem fui aluno há uns anos, de Filarvos, e que já é habitual aqui nas apresentações de livros dele e de outros. Agradeço a ambos e, como de costume, com o máximo de atenção agora. Carlos. A característica da Unicef é que o músico vem cá. Quando agradece a Deus, é que agradece, porque não há nenhum local contando silêncio. Os poucos que estão são bons, mas é a primeira vez que veste um pouco a mal daqui. Para estes a falhar é uma coisa. A culpa é minha, certamente. Não se vê realmente porquê, mas... Cada um se assinou realmente. Em primeiro lugar, antes de falar do livro do José Reis, achava que era bom para agradecer à Unicef a iniciativa que tem sido feita e a capacidade que tem revelado de trazer aqui para a apresentação de livros, para a poesia, de romances, para a intervenção social e política, e muito variada em termos de posições dos diversos autores, etc. E no mundo que se corre, isso cada vez é mais difícil. Portanto, aqui, ele... Ele foi meu aluno, não me lembro dele, pai, eu levo sobre o professor dele. Acredito nele, pai, portanto, bem, fica aqui os meus cumprimentos, pai, e o voto continua-vos com este tipo de atividade. Conhecemos nas comissões trabalhadoras, antes de ser aluno, não, portanto, que acho que fiz bola. Ah, sim, sim. Sim, a gente conheceu-se a lei. Ora bem, falando do livro, eu vou falar um pouco sobre o livro, porque o José Reis, quando começa a falar, fala bem e muito, e, portanto, não quero evitar o prefácio em relação a isso. Mas, quando se começa a ler o livro, começa-se normalmente pelo prefácio, e o prefácio que é feito por Nicolau Santos é um prefácio excelente, grande convidado. E tem uma frase que eu produzi aqui, fazia falta um livro como este. E, de facto, o Nicolau Santos tem razão, porque um livro como este, sobretudo, num momento atual, fazia muita falta. E, pelo que eu sei, pela primeira apresentação, já está a pensar no segundo, não é? Pronto, eu, em relação ao livro, gostaria apenas de chamar a atenção de todos os aspectos, porque, e depois deixava a ele mais pormenor esta opção. Então, um primeiro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção é que este livro é uma arma de combate contra o pensamento do homem. Por um lado, distencia-se de uma posição própria em relação a muitos problemas. Por outro lado, afirma claramente que a sua preocupação essencial é colocar o homem no centro do problema. Aliás, eu tenho uma frase que diz que a economia é, essencialmente, um sistema de produção, de emprego, de organização e de provisão de bem-estar. E, de facto, ao colocar isto como objetivo e todo o combate que se faz ao pensamento único, é extremamente importante num dia, numa altura, em que, sistematicamente, a maneira de pensar a economia é sempre a mesma, relativamente ineficaz. Portanto, esta era a primeira questão que chamava a atenção, e, portanto, é o combate ao pensamento único a este livro, por exemplo. Um segundo aspecto que me pareceria particularmente interessante é que nós temos assistido, de 1960 e 80 do século passado até agora, a um crescente da importância do curto prazo em relação ao médio e ao longo prazo. O curto prazo é cada vez mais curto, a capacidade da pessoa sacrificar-se em relação ao futuro é cada vez menor, pelo menos estamos a falar do contexto europeu. A nossa capacidade de abordar os problemas é, normalmente, do curtíssimo prazo, e as grandes expressões que se ouvem na televisão e nos órgãos de informação é sempre, preocupa se a taxa é mais um porcento ou menos um porcento, pensando no último trimestre ou no mês ao módulo do ano anterior. Ora bem, este livro chama a atenção para o longo prazo, como implemento estrutural, considerando, sobretudo, aqui, quatro grandes períodos. Um deles que é a industrialização limitada, que vai de 1960 a 74, e, portanto, isso significa que toda a fundamentação da análise dos problemas de hoje, que preocupa fundamentalmente o autor, é feito com base nesta consideração da evolução da economia desde 1960. Depois, de 1960 a 74, há o período da democracia, em que, segundo ele, é centrado no país e na sua estruturação interna, e que vai de 1975 a 83. Depois, entramos na terceira fase, que é a integração europeia, com a convergência nominal, com a centralidade do nível interno, que conduziu à convergência real e aos batimentos de inflação, e, portanto, é este período de entrada na União Europeia que constitui o terceiro período, e o quarto período, que é aquele sobre o qual se brunça mais profundamente, em que começa em 1993, e aqui ele considera três grandes períodos. Um deles é o período da integração monetária, à volta da questão do euro, depois é o período da crise e das restrições que isso trouxe, e, finalmente, de uma política de recuperação. E, portanto, esta visão de longo prazo permite situar, em cada momento, a situação que se tem na economia hoje, no contexto global, de uma evolução ao longo do tempo extremamente grande e extremamente promenorizada. E, portanto, esta parece-me ser a outra segunda vantagem do livro. A terceira grande vantagem é que ele é um peda-goupa, como se nota logo pela cara dele, e pela experiência profissional, e, portanto, não só utilizam um conjunto de indicadores, como tem o trabalho de explicar porque é que optou por aqueles indicadores, e porque é que eles explicam efetivamente, faz uma análise muito promenorizada a todos os gráficos, e faz análises ao longo de todo este período extremamente vasto, e, por outro lado, as suas fases trabalham sempre uma análise da realidade, a construção de indicadores, e depois uma análise estatística de promenorizar a atenção aos dados. E, portanto, por estas três razões, o ser um combate ao pensamento único, o ser uma análise estrutural em que o Conjunctura integra-se nessa dinâmica de longo prazo, e que não pode ser vista só hoje, mas integrada nesse período tudo e naquilo que se fez, e no que não se fez e que se poderia ter feito. E, depois, pelo caráter pedagógico que torna o livro extremamente acessível à sua leitura, eu considero que, de facto, o profaciador tem toda a razão, este era um livro que fazia falta e que é extremamente importante. Há uma questão, que eu já coloquei disso na outra apresentação, que fiz deste livro e que aqui volto a ficar, é saber qual é o nosso futuro. Que lê-se isto, compreende-se a situação atual, percebe-se porquê que ela existe, mas depois fica uma série de questões em aberto. Primeiro, como o próprio título indica, Portugal é uma economia periférica. E, portanto, como periférica aqui, esta é sempre dependente de outras realidades, de outros contextos. Por outro lado, ele próprio considera que o euro e a financiarização têm sido um constrangimento ao funcionamento da economia portuguesa e a sua capacidade de desenvolvimento. E, portanto, se o país atualmente existe com esta característica de periférico, em que em determinadas fases em que todos os outros países europeus se desenvolveram, Portugal manteve-se parado ou relativamente parado, e os períodos de recuperação não foram suficientes para recuperar essa perda de posição no plano internacional, e se hoje estamos numa situação de financiarização e numa situação de euro, que ele considera expressamente como limitativa, embora pôndo muitas dúvidas à ruptura eventual com estas situações, se possível. E, portanto, a questão que se coloca é se é assim e se há tão graves problemas na economia portuguesa que se arrastam há tantos anos, qual é o nosso futuro? Sempre pobrezinhos e periféricos? Ou a possibilidade de superar esta situação? Como? E esta já foi a produta que muda desde a Cheiva, que é para o segundo livro, para de alguma maneira... E agora vamos ouvir o que é fundamental. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado. Bom, eu queria agradecer-vos muito e muito sinceramente a todos, a começar pelo principal instigador deste encontro aqui. Muito obrigado. Acho que foi muito agradecido por isto. que é de forma um bocadinho envergonhada que eu tive que reconhecer que provavelmente não tinha estado aqui antes. Provavelmente. Enfim, já te deambulou por muitos sítios noutras alturas e se calhar até já estive, mas recentemente não tenho vida aqui seguramente. e há uma coisa que já sei é que quando passar aqui desta redondeza subirei aquelas escadas e se me parece não seguro. Ou seja, gostava muito de passar a ser considerado a casa. E, portanto, agradeço-vos muito. Agradeço realmente a vossa presença. É preciso ser generoso nos tempos que correm para dispormos do nosso tempo para virmos aqui. Portanto, agradeço-vos muito isso. E, claro, ao Carlos Pimenta eu levo já um duplo agradecimento visto que já é a segunda vez que a propósito deste livro nos encontramos e, enfim, os realizados até não se retribuem, não se agradecem, mas estou calculando com esse Carlos Pimenta há muitos anos e, evidentemente, quando discuto estes assuntos, estes assuntos, aliás, de outras circunstâncias e a propósito de outras coisas. Há sempre meia dúzia de pessoas neste país que eu penso de forma mais imediata e nessa meia dúzia que está aqui o Carlos Pimenta seguramente e não é só porque há milagulhas apontam para a norte. Portanto, muito obrigado também por isso. Eu gostava de não ser chato e gostava de não entrar aqui agora numa discursata solitária. Gostava de fazermos uma pequena conversa apenas em que já tirei com termo o mais possível e, por favor, sintam-se à vontade para interromperem logo o que nos apetecer e para fizermos uma conversa de cá para lá e de lá para cá. São só duas ou três notas. Algumas podem parecer até um bocadinho olhar para o um bico, mas não é. Acho que não é. Temos aqui alguma explicação para isso. no meu trabalho que tenho a profissão que tenho este assunto é um assunto de lidar com a economia portuguesa e de tentar dizer alguma coisa com a qual se contribua para um debate e para uma partilha de ideias tranquila que podem ajudar à conversa e que podem acrescentar alguma coisa. Esta ideia do meu lado é antiga. e deve-vos poder dizer que na minha casa eu já era um bocadinho não sei se gozado mas pelo menos interpelado porque eu há muitos anos que dizia que tinha que fazer uma coisa destas por uma razão muito simples é que ao longo da minha vida académica universitária nos concursos que fazemos nas provas da migração eu tive sempre uma peça em São Teclado em Português para além de ter ensinado uma cadeira agora um mestrado um mestrado para dar um seminário para os estudantes da licença em Português e Mônica também dou e na verdade esta é a matéria que eu gosto de dar e falar sobre Portugal dar informação sugerir educação isto é muito rico para quem tem estudantes de 18 a 19 anos como nós porque até às vezes quem sabe ganhamos aquela ideia de que conseguimos dizer-nos alguma coisa de útil e não perdemos porque enfim a informação sei lá o sentido realmente parece que há algum sentido histórico sobre as coisas como é que as coisas se formaram depois um certo sentido das proporções o que é que fala o quê na economia portuguesa uma vez que um estudante que dizia que anualmente os fundos estruturais representavam 60% do PIB o que seria uma coisa impossível para a luz de qualquer de qualquer bom relacionamento económico e tal das proporções económicas enfim portanto este assunto era um carinho antigo eu fui fazer na verdade outras coisas pelo meio e era sempre interpelado e aquele livro que eu verdadeiramente já me senti um bocadinho abusado lá em casa por nunca mais cumprir mas devo confessar que isso ajudou muito a que tenha aqui algumas peças deste livro que eu tenho pelo menos para mim para ver o uso como suficientemente maturadas e depois não fiz mal nenhum parecer-me em esperar porque se ele resulta dessa tal preocupação antiga dessa maturação eu já vos vou dizer o que é que quer dizer com isto se resulta disso também resulta também resultou em muito de um impulso que esses ou dois que esses tiveram o seu tempo e são muito mais recentes o primeiro evidente é o que nos caiu em cima eu diria da segunda metade da década de 90 para cá embora realmente desabar desabar só tenha desabado claro austeridade mas ali o ovo da serpente estava lá e as coisas começaram a formar-se aí é por isso que eu digo ali no terceiro capítulo com uma frase mais ou menos do género 1900 e talvez de outro modo a economia portuguesa a economia portuguesa dos nossos dias na verdade começou em 1993 e em 1993 porque na verdade foi quando se esgotou ali uma certa lógica de crescimento quando não começou outra e sobretudo quando havia um conjunto de circunstâncias institucionais muito fortes relacionadas com a União Económica Monetária que começaram de facto a apertar-nos a cabeça e até a apertar-nos a alma e seguramente a apertar-nos a corte e essa tentativa de compreender como é que esta economia que foi periférica por umas razões que continua a ser periférica por outras que em dada altura talvez tenha sonhado que podia deixar de ser foi de novo a patada em circunstâncias modernas contemporâneas nessas circunstâncias muito fortes e evidentemente há outro impulso mais recente que é este de saber onde é que estamos hoje o que é que é possível fazer se estamos ou não a ter uma recuperação da economia o que é que isso significa onde é que ela nos pode levar etc e portanto resulta estes para isto há um conjunto de ideias feitas que a mim me interessava muito que fossem ideias desfeitas há duas ideias que duas ideias feitas que eu acho que era importante desfazer e tinha isto muito convicto há muito qual é a primeira para quem eventualmente tenha passado por estes assuntos uma é que os nossos estudadores económicos mais recentes aqueles que estudaram a industrialização moderna vendem-nos os anos 60 como a idade de ouro da economia de pertença a idade de ouro da industrialização porque há uma grande vaga industrial é verdade cirurgia indústrias químicas cimenteiras a seguir a construção naval tudo isto ligado à eletrificação e ao sistema de barragem é verdade uma industrialização moderna porém tardia visto que os outros já que não tem visto há muito mais tempo e dizem eles isto é uma idade de ouro éramos um tigre europeu e éramos um tigre europeu porquê? porque a economia tigreza crescia realmente a grande estágio isso é verdade sobre isso não há grande disputa chamada contabilidade do crescimento enfim ninguém é disputa seja eu a usar os números o Carlos ou João Saber das Neves tanto faz os dois na verdade é aceitável que usemos os mesmos agora aquilo que eu nunca percebi é como é que se podia chamar idade de ouro em momento glorioso da evolução da economia portuguesa a uma economia que durante esse período criou em termos líquidos zero emprego isto é o volume de emprego em Portugal em 1959 ou até 57 ou 58 era igual àquele com que chegámos à revisão de 25 de abril que raio de economia é esta que está a fazer isto tudo e não cria emprego então isto é glória isto é glorioso isto é tigre bom e não cria porquê porque afinal a economia que faz isto exporta pessoas e por tudo a grande escurtação que a economia portuguesa alguma vez fez nos anos 100 com mais 100 menos foi exportar pessoas para bem esta é uma contradição que a gente tem que resolver eu vou ao Luís dizendo é verdade taxas de acumulação de capital fortes mas apenas isso ou seja uma economia é como o Carlos lembrou eu devo dizer que a primeira frase do livro que provavelmente todos temos para ser com o professor Francisco Pereira de Poço por onde vai a economia de riqueza a primeira frase daquele livro lembrei-meu a dias voltei a reler esse livro para falar numa sessão de educação dos 20 anos da sua hora que vem a ir a esta jornada e que não, eu creio que eu me lembrei mas fizemos uma sessão do ISEG em Lisboa no dia deste mar a primeira frase desse livro é exatamente esta vamos entender que a economia tem um sistema de criação de riqueza enfim a linguagem agora não é esta mas vai dar ao mesmo de provisão da história e de criação de emprego bom esta foi uma ideia feita que eu quis desfazer porque isto me incomodava não é? porque há outra ideia feita que eu quis desfazer e também com toda a atenção com toda a verdade não é preciso ter uma lupa não é preciso descobrir uma ideia mirambulante basta analisar as coisas com um bocadinho de cuidado com alguma calma a outra ideia é a economia portuguesa depois do 25 de abril cresceu muito com a integração portuguesa ou se quiser abreviar a conversa pouca vez mas que raio e a seguir ao 25 de abril não custa nada fazer as compras como diria o outro o ciclo de crescimento da economia portuguesa a seguir ao 25 de abril isto é entre 1975 e 1983 enfim os economistas formam estes ciclos ciclos quando eles existem isto é quando temos taxas de crescimento crescentes anuais e depois taxas de crescimento ainda positivas porém já menos chamam isto ciclos e balizam isto pelos anos de crescimento político e portanto o que é que se vai ver? vai-se ver que o crescimento da economia portuguesa que nesse momento será o 25 de abril criou em dois ou três anos muito mais empregos eu também não custava nada porque eu estava a dizer que era zero não é? mas criou centenas de milhares de empregos e portanto algo muito diferente do que tinha acontecido antes o crescimento da economia portuguesa a seguir ao 25 de abril e até 1973 é igual ao crescimento da economia portuguesa do cavaquismo para abreviar a conversa o que é que quer dizer igual? quer dizer que durante um período mais ou menos e dentro de cerca de dez anos a economia cresce a taxas positivas e que a média desse crescimento era uma ideia que importava desfazer mas há outras ideias que essas não importam desfazer porque elas não estão feitas então são ideias pouco presentes e que a mim me parece que era preciso sublinhar muito que era preciso tornar presente eu devo dizer que aquela que já vão ver que já estive a usar agora mesmo e devo dizer aprendia liminarmente lapidarmente não é que não haja milhares de páginas a dizer isto mas eu mas às vezes uma boa frase dita por alguém sábio é muito mais importante do que aquilo que a gente anda a ler a ler a ler e eu aprendo isto com o meu amigo colega o livro Jorge Leite e consiste a dizer nesta coisa qual é responder a esta pergunta qual é o principal mecanismo de inclusão social do que uma sociedade pode expor e o Jorge Leite não sei se com estas palavras mas com esta ideia de fazer esta pergunta ou mais de fazer a pergunta a dar resposta o principal mecanismo de inclusão social que nós podemos almejar na sociedade é o que está no emprego no trabalho no sistema de emprego no mercado de trabalho se quiser e as pessoas no centro e por isso estão a ver eu fui acompanhado desta ideia para analisar a década de 100 para analisar para os 25 de abril e para analisar os nossos dilemas de hoje e portanto esta foi realmente uma das ideias que me apetecia fazer bom é claro que eu também sei e por isso mais uma vez enfim agora lá em casa já deixaram-me chatear não é? finalmente já publiquei o livro mas se chateassem eu diria não é que eu fiz este livro na melhor altura porquê? porque dá-nos outros para cá acho que o que se pode dizer isto não sei se isto é enfim isto não é ciência certa mas na minha convicção nós temos uma coisa que o Carlos aludiu logo no início que é aludiu outro propósito vou dizer de outra maneira mas para chegar ao mesmo na verdade o debate económico em Portugal popularizou-se enfim ainda agora entrei tinha quando vim para aqui entrei também na Bertrand e fui ver o que é que lá estava na academia e até lá tem um cantinho a próxima vez não vale a pena está tudo aqui se calhar não se calhar não quero ver sabe o que é que está na minha fé? está um cantinho um e assim que diz até para baixo e cantinho porque eu vou dizer que o meu livro não estava lá como já percebeu eu fui ver se o meu livro estava embora nunca pergunte porque eu sei que se vou perguntar coro e então as pessoas notam logo que eu estou a perguntar portanto eu pergunto mas então está um livro também na carril um livro do Camilo Lourenço Lourenço era o outro era o do lado de cima um livro ou seja como tu sabes o livro de economia portuguesa é o que não fala e portanto isto correspondeu a uma grande eu chamo de popularização e na verdade toda a gente e ainda bem tem opiniões sobre economia o que eu não sei é se esta popularização equivale a uma democratização da discussão económica porque a democratização quer dizer como todos nós sabemos acesso e portanto creio a democratização é aquela em que há acesso à informação e sobretudo em que acho que é uma característica da democracia em que o debate é sereno e não compulsivo quem bem não queria estar aqui a pessoalizar mas quem vê eu a televisão não vejo mesmo os programas económicos mas ouço a rádio e quem ouve alguns comentadores de economia na rádio vê que às vezes não é nada sereno aquilo é muito compulsivo e portanto por isto tudo pela soma destas duas coisas e depois julgamos bom não há nada mais ridículo que aquela que aquela rubrica matinal da evolução da bolsa não é em primeiro lugar porque estamos a ouvir falar de uma depois porque depois é bestial porque a explicação económica existe sempre se desce é por causa disto se sobe é por causa daquilo e se sobe amanhã a realidade amanhã é exatamente igual a inversa da doge ora bem esta é uma isto é popularização nós somos populares gostamos com certeza que as coisas se popularizem mas gostamos que elas se democratizem e portanto houve aqui uma insistência que eu não sei se foi mais pelo meu lado de professor que dá estas disciplinas se foi por esta finalidade de intervir no debate público há uma dimensão de informação como o Carlos generosamente quis sublinhar de informação de descolificar um bocadinho eu até fiz uma coisa que me cortou um bocadinho os olhos da cara mas resolvi fazê-la que fui usar os dados da Pordata talvez esteja a ser por uma razão possível é que em primeiro lugar a Pordata não tem dados mas é verdade o Raider a razão porque eu alusei e vi como quem entra na Pordata já fizeram esse exercício tem logo uma enorme irritação não é porque tem lá há ali muita coisa de ideológica tem lá um contador para dizer quanto é que acabamos de gastar neste momento mais a educação e a saúde e aquilo contendo-me com os nervos mas a verdade é que o INE não cumpre que é o dono dos dados que é o dono dos dados que é quem põe nos dados não cumpre a sua função e não há nada mais obscuro que o site do INE parece que faz de propósito porque eu ainda agora tive que falar no sábado passado em Coimbra num congresso do Serviço Nacional de Saúde e tive desde estas manias fui analisar umas coisas do INE onde estão a infracusão macronómica que se chama contas satélites bom aquilo eu tive que agarrar um papel e um lápis e começar a fazer contas à unha porque aquilo é muito obscuro os dados estão do INE não é o portato mas eu resolvi ser sincero eu podia ter feito uma coisa que na altura pensei a fazer que alguns colegas fazem e que diz olha eu entro ali do portato mas depois vou realmente verificar com o INE e cito como fonte o INE mas eu não fiz por uma razão para convidar as pessoas também para e alguns que até julgam que a portata inventa inventa não cria números então elas estão ali é acessível e portanto podemos mas estava a dizer portanto tive uma grande preocupação de criar aqui alguma informação bom eu não estou a cumprir o que disse há pouco e portanto ia aqui já do termo mas porque no essencial estas claro já repararam estou a fugir há a questão mais difícil que o Carlos colocou que é esta embora não vá fugir de tudo isto foi engraçado quem tem amigos não morre sozinho e portanto ele pôde fazer várias apresentações e vários debates sobre o livro e quando o fiz em Lisboa uma das pessoas que o apresentou é uma das pessoas que ele considera um dos nossos maiores conhecedores e mais do que conhecedores vazedores da economia portuguesa e eu tenho enfim uma amizade a dizer pessoal e um grande respeito por ele depois tem João Carvinho e ele foi um dos apresentadores e eu lá disse bem está bem você fez aqui um livro e faça lá a outra metade e eu provavelmente disse que sim também como dica bem naquela altura mas essa outra metade evidentemente tem a ver com as circunstâncias que temos e eu não sei responder a esta pergunta sobre o futuro e não sei não é só culpa minha os que aqui estamos e todos que aqui estamos quase todos temos convivemos com estes assuntos participamos nestas discussões temos o tempo recente de Portugal presente nas nossas vidas recente das últimas décadas não é e algumas vezes tivemos a noção muito apurada de que nós estamos sempre debaixo de enormes dilemas o país a economia mas a sociedade o país em si mesmo a vida coletiva estamos sempre aqui apanhados por fortes dilemas e esta ideia provavelmente acho que que estamos já nos lembramos dela em várias circunstâncias claro que houve outras em que nós pensámos que íamos desatar o raio do dilema e conseguíamos desfazer o dilema e em vez de estar entre o mal e o péssimo nós podíamos escolher o bom e escolher podemos assim e é claro eu acredito e houve momentos felizmente vivemos isso em que isso se tornou muito notório que era possível não é preciso dizer foi assim que o 25 de abril vamos supor que para alguns foi assim menos por ventura mas que foi assim com a integração do país vamos supor uma lógica digamos aberta eu até admito que alguns que estiveram no momento da criação do euro e portanto a integração do portal do euro também acreditassem que foi isso ou tinham que acreditar obviamente não devia ser pelo inverso mesmo que a realidade se venha a tornar e portanto houve aqui momentos em que pareceu que a gente desatava os novos é claro que esse não é o momento de hoje e é por isso que nós não sabemos de Cachoeira ou de Campo Amigo não sei quer dizer se me dessem uma folha de papel em branco eu talvez como qualquer um de nós aqui talvez soubesse desenhar o que queria o que acontece é que não é como a folha de papel em branco que a gente se relaciona com a realidade e a realidade é pesada e portanto eu enfim tenho algumas convicções como todos nós há uma convicção fortíssima nós estamos sob restrições enormes e essa as restrições para falar mal e depressa são as restrições do euro são as restrições da união humanitária e são as restrições mais poderosas de todas estas ainda da enorme ortodoxia europeia nestas matérias estamos sobre outras restrições essas ainda não tão codificáveis que é uma série de problemas que devemos surgir à nossa volta mesmo quando estamos a olhar lá para fora e portanto eu não sei resolver isto com toda a sinceridade eu gostava mas não tenho instrução para tanto eu gostava de ter uma convicção forte quer dizer de convicções fortes felizmente acho eu mas que tivesse quanto a esta matéria a noção de que não é por aqui e é por aqui que deve ser e não faz mal a gente aguente com os problemas enfim já perceberam já que não é para isso que aqui estamos eu não sou capaz de defender a saída do euro mas também não sou capaz de elogiar a pretensão eu não é uma posição estimável estou a ver estou com uma tola em cima da ponte mas então o que é que sobra há alguma possibilidade de pelo meio enfim darmos cotoveladas em alguns e alargarmos isso eu também não vou dizer que há eu gostaria que todas as possibilidades fossem aproveitadas mas mas não vou dizer que sim há uma coisa que me parece claro e vou terminar já nós apesar de tudo temos um enorme desaproveitamento de margens da organização da economia e da sociedade que ainda ninguém nos proibiu que são internas e que nós podemos ser autores e vou dar um exemplo muito simples tenho andado a seguir com atenção a preparação do próximo quadro comunitário de apoio que nos chamam de Portugal 2030 que na verdade ainda é pouco conhecido está aí num site umas coisas internacionárias que depois ficam desatualizadas o único documento é um bocadinho lamentável mas o único documento que há enfim que o princípio foi finalizado foi o que o governo o acordo do governo assinou com o PSD e eu tanto estava a ver aquilo visto que é com letra de lei de lei não das letras de forma digamos assim e portanto lá está e eu fui ver e aquilo é um bocadinho discursual porque nada impede que em circunstâncias como esta nós possamos ter medidas de política de política pública que não sejam sempre que é o que eu vejo ali medidas para o mercado podiam ser para a organização de sociedade só para vos dar um exemplo o primeiro eixo chama-se é aquela eixa habitual sobre as pessoas que envolve a demografia enfim as questões da inclusão social da exclusão etc fala-se de duas coisas apenas com cremas falem do chamado palavreado palavreado também é respeitável evidentemente porque a gente vive palavras essas duas coisas que fala fala-se uma única vez de uma política pública a política pública de proteção social nós queremos mais gostar do que isso em matéria de políticas públicas e fala-se de uma outra coisa concreta para esses objetivos que ali estão que é da criação do próprio emprego enquanto mecanismo para combater a exclusão com toda a franqueza acho que é muito pouco e portanto é aqui que eu acho que talvez valha a pena quando não sabemos resolver os grandes dilemas eu claro que não sei que a gente se concentra um bocadinho naquilo que pode resultar da gente se esbracejar não é? aliás este termo periferia persistente eu usei-a de forma usei-a esse termo de forma deliberadamente ambígua é persistente porque tem sido sempre está lá persistentemente mas é persistente também porque persiste isto é por uma teimosia é o que nos compete dizer também como comunidade e às vezes temos a expressão calmo aqui peço desculpa que abusei mas enfim isto era só aspectos mais gerais para de alguma maneira se quiserem conversar e discutir sem estarmos aqui muito presos a economia talvez possamos fazer muito obrigado muito obrigado então façam favor é calor humano é calor humano eu podia pronto aqui falou-se mas indicou-se o futuro e há uma coisa que há incontornado é que vai haver futuro vai e o problema o problema não é futuro no sentido ou tal não é índice de qualquer coisa de sucesso vai haver mesmo futuro e o problema é se nós não não contribuímos para isso para fazer futuro vai haver alguém que vai fazer o futuro este tem sido o meu problema central não vai haver mudança social sem as pessoas e quando se fala por exemplo enfim da conversa eu poderia dizer melhor criadamente do paleio que é muito uma patologia da racionalização de um por indivíduos que na enfim na sua nos seus atributos se diziam não até como economistas e não sei como é a verdade é que é um não é um discurso errado é intencionalmente no meu ponto de vista há uma intenção deliberada de ocultação isto é é o inverso do que o livro dos erros nos faz que desoculta e é um esforço para além do livro e eu espero o segundo livro para o segundo primeiro em continuação porque ele tem de facto esse aspecto dinâmico que invoca quase um próximo livro que nos possa falar um bocadinho mais dos caminhos para a futura que me preocupa efetivamente é isso nós como se diz por exemplo há pouco foi dito restrições eu acho que são mecanismos de dominação quer dizer não é restrições porque está chover ou não sei quanto e é uma outra razão que temos guarda-chuva há uma força deliberada de oculto também como há pouco foi falado e muito bem aos anos 60 que dizem que não sei o que afinal não é nada disso e os ticos que afinal eles viram quase aquilo ao contrário ou inflavam o discurso há forças deliberadas de ocultação não se trata de descobrir a coisa que ainda não foi descoberta há forças e nós temos que pensar como é que qual é digamos o que é que podemos pôr contra porque eu acho que isto só vai como confrontação não estou a falar de coisas esquisitas não há expositas são não não sei porque o problema também pode ser esse um dia pode ser isto chegar a uma certa altura que o balão rebenta sem problema São Paulo reventar também não sabemos como é que ele rebenta e isso também é algo que depois há outra coisa que nós falamos de democracia às vezes até nos deitamos nela e não sei quando não estamos a viver democracia estamos a eleger um parlamento daí ele demana um governo processo democrático inquestionável mas depois as grandes medidas as grandes decisões são tomadas por entidades não democráticas e exteriores aos interesses aos interesses dos eleitores quer dizer há aqui coisas que são quase primárias no sentido nuclear é aqui temos que enfiar a injeção temos que discutir democracia e por outro lado temos que fazer um tal trabalho de desocultação falar o sério o certo e não o acomodado porque isto de facto tem como é quando nos fala o futuro eu quero introduzir isto bem eu fico no reflito porque não interessa se tem projetos pessoais ou não mas temos filhos vamos ter netos e bisnetos e eu o que eu te vejo é ele pedirem-me quantas mas que raio não é de país tu fizeste para ir ver nada isto não é não é brincadeira efetivamente nenhuma só um movimento assim o problema do emprego com certeza é que o emprego significa também obtenção de rendimento eu tenho pensado e aqui aliás aqui tem algumas companhias que já viveram essas situações tenho algumas dúvidas não tenho certeza mas tenho algumas dúvidas positivas que talvez seja de retomar a auto-organização das pessoas ou seja criar cooperativas associações etc como aliás Portugal já deu bons exemplos a baixa do Porto foi feita por uma cooperativa o Partido de Espedreia não sei se essa ideia de estar sempre às pés do Estado a causa digamos assim não é e agora a situação até é muito preocupante porque o que está a acontecer é um direito privado falou no mercado é uma lógica de direito privado a dominar o direito público praticamente não há direito público há direito privado porque todos têm o direito ou não sei como mas é privado e ele é o que está a passar agora não é o Serviço Nacional de Segurança aflito até o pai dele diz oh Costa está-me a respirar se vamos a dormir mas por outro lado também há os tais a perco isto este preocupa quer dizer estamos mal dispostos como vamos a reivar a povo assim irrita-nos quer dizer revolta acho que é melhor até substituir a palavra irritação para revolta muito obrigado muito obrigado José Machado Castro também comentário também muito pequenino primeiro para salientar ou saudar até esta publicação porque também foi dito um dos nossos também atavismos tem sido este domínio de certas concepções de economia que todos os dias nos vão surgindo nas rádios e nas televisões e nós conhecemos alguns desses já foram aqui citados mas há também o José Globo Freire e muitos outros que agora eu não gosto não tenho para particularizar mas eles aparecem aí como umas sumidades que ditam as coisas e explicam eles é que explicam aliás eles são chamados mas vêm cá explicar e é sempre à volta dessas e portanto no meio desta injeção de concepções que nos vão surgindo aqui no dia a dia que estão associadas a outras que também vêm de lá de fora acho que também é muito importante percebermos que há uma grande predominância em toda a matéria e toda a definição da Comissão Europeia quer da escola lá de Bocconi ou mesmo de Friburgo e tal uma grande predominância de um conjunto de concepções eu acho que este livro é um bocadinho para ser modesto mas é um bocadinho de afresco que ponha aqui alguma coerência na explicação na compreensão do que nós hoje estamos a viver portanto acho que é um trabalho com certeza de Fulgo deu bastante trabalho porque está muito bem documentado e acho que é muito um instrumento muito importante para nós todos que queremos ter a intervenção também e ter algum papel não deixarmos eliminar podemos usar a questão mais concreta que eu até gostaria de colocar é sobre uma das características dos nossos tempos mais dos nossos tempos a palavra pode não ser assim muito rigorosa mas que genericamente se pode chamar de financiarização da economia portanto o grande peso que no próprio não apenas no próprio PIB português enfim este tem sido um peso crescendo mas sobretudo domínio nas atividades que esse setor tem tido aqui em Portugal e enfim do que é que isso pode significar aos tempos mais próximos a interrogação que eu deixava eu não leio o livro portanto não me atrevo obviamente a ir a pôr nenhuma questão mas mas atrevo-me a pagar no desafio do professor Carlos Pimenta e também no que depois o próprio professor Zé Reis deu continuação que é e olhando ali para o título que eu tenho à minha frente o título é Formas de Economia Política e portanto isto é quanto a mim já uma visão ou espero que seja também indicação de um caminho e daí o questionar-me quando quase que o vejo derrotado e aí já não tanto como autor mas eu diria mais como economista e economista político que se assume a dizer eu não sei qual é o futuro nem qual é o caminho que há com certeza opções em função vendo a economia como economia política e em função daquilo que são as suas convicções e que penso que até são mais ou menos públicos e portanto também conheço tanto eu não acredito que não que não tenha que não tenha diremos um caminho para esse futuro ou que não tenha pelo menos uma ideia do que deveria ser o caminho aí é constrangimento se a tomar é só ou não mas os constrangimentos às vezes é preciso romper com eles nem que seja pela ideia de revolução que me dizia ali aquele senhor portanto é um bocadinho era um bocadinho obrigado agradeço agradeço que eu é um bocadinho mais já lá vamos sim senhora obrigado António Sr. Professor há essencialmente 40 anos que se me pôs uma dúvida e que se calhar alguém me pôs o que é que é dominante o que é que é verdadeiramente de estudar é a política e a economia é uma técnica ou estudar a economia e a política é que é a técnica que serve os objetivos econômicos embora eu tenha tendência a fazer uma opção nunca estou seguro não estou nada seguro todavia qualquer que seja a opção que se adote acho que exige uma coisa que se tem vindo a perder claramente que é a participação das pessoas eu li aqui há uns anos um autor do século XVII que achei muita graça achei muita graça há muitas coisas mas uma delas foi ele ter reto já em 1650 de qualquer coisa que o mundo só seria equilibrado quando o voto do ilustre conhecedor valesse tanto como o voto do analfabeto dizer isto em meados do século XVII é qualquer coisa que me surpreendeu portanto se isso era verdade não é só por isso o que é hoje ainda será mais a questão é como é que nós que estamos preocupados apesar de eu já estar um bocado assim já não vai qualquer que seja a solução não o que eu vou sofrer nem as boas nem as más consequências durante muitos anos mas isso não interessa interessa que como aqui o nosso companheiro disse temos filhos temos netos e assim se preocupam o que é que nós vamos fazer e o qual será a melhor escolha a melhor alternativa você vai melhor atitude para voltarmos à participação porque sem essa participação eu recordo que dizia aos meus filhos exemplificando o que eu quero dizer o seguinte também há muita parte de 40 anos cuidado com os meios de comunicação social e em particular a televisão porque se repararmos a televisão nunca levanta problemas garante soluções que é para que nenhum de nós tenha que pensar já está feito está ali é que não é um catecismo é um catecismo de todos os domínios da atividade humana é um catecismo é um catecismo por onde é que devemos de começar a caminhar para contrariar isto está a ver o que é que é a caro eu quero aqui mais uma questão é que há um bocado o José Reis falou na questão ideológica e a importância que ela tem e de facto eu fico assustado como professor de economia com a geração responsável das faculdades de economia isto é são eles que vão administrar o futuro das empresas e vão administrar o país e vão administrar altos cargos e alguns deles às vezes aparecem de estudantes e passado uns dias já estão na Assembleia da República e não fazem a mínima ideia do que é a realidade é uma posição claramente fideísta no mercado pronto o SESP e isto é assustador e é assustador e não se vê a volta porque grande parte hoje dos professores que ensinam economia já foram formados desta forma portanto já é uma segunda escala e portanto o raciocínio desaparece as verdades feitas aparecem as ideias de produtividade concorrência etc aparecem eu fico assustado quando oi estudantes como aconteceu já por um lado dizer pois é natural que haja trabalho infantil nas fábricas não há estímulos do governo para não haver isto foi dito por uma pessoa que passado um ano estava na Assembleia da República ou quando nós assistimos a pessoas que quando foi às prisões à volta dos vistos Gold estavam na sala tenho um seminário também no último ano em que haviam discussões em que diziam como é que pode ser então agora foram prender o Flan Tata eles foram corruptos foram isto não sei o quê ah pois então e o investimento chinês então e o investimento não sei o quê investimento não sei o quê e portanto enquanto nós continuarmos a formar gerações e gerações que não pensam que têm um fideísmo no mercado de um mercado que não sabem bem o que é estamos de facto num mau caminho mas não vejo forma de inverter e eu tenho assistido nos últimos 30 anos a um agravamento de sistema e portanto isto vou mais ou mais chego tu deves ter uma experiência incluindo hoje tive uma aula de manhã e portanto hoje dois estudantes iam apresentar um trabalho já vou dizer o quê e puseram logo a ver o título no PowerPoint e era aquilo não era deles mas eles puseram como se fosse e a crise das dívidas soberanas e eu disse então mas olha lá nós até agora não falamos aqui da crise das dívidas soberanas chamamos de outra coisa vocês devem ter uma boa razão para lhe chamar eu não falo pois isso vocês não são obrigados a usar muita linguagem porque é que falam da crise bom gaguejar para aqui gaguejar para ali então mas lá pôr aí a informação então vocês estão a falar de quê então mas olha lá se isto começa ali a dívida soberana é razoável é melhor que a Alemanha depois ah depois só mas só porquê estamos a falar do sistema bancário ou da financiarização aliás é uma coisa extraordinária já agora enfim nós precisamos estar sempre esse a organização dessa é a aula de hoje levou-lo uma coisa que eu confesso que não tinha que era um trabalho um trabalho de um estipo da Banco de Portugal exatamente sobre o sistema bancário eu não tinha no fundo devo dizer que nós todos achamos que seríamos o suficiente sobre o sistema bancário temos uma grande concentração bancária mas os bancos a maioria dos quais com capital estrangeiro portanto o banco portuguesa já não há há até banco em Portugal e julgamos que íamos para ali bom as instituições monetárias e financeiras analisavam as na economia portuguesa e não são todas é apenas uma amostra que corresponde são mais de 80 o que eu não tenho de dizer que durou-se em mim não tinha a noção são todas as efeques todas aquela e são como se diz lá naquele linguajar domésticas coisa mal traduzida e estrangeiros o peso das estrangeiras é enorme bom e isto levou-nos este é o tal campo da financiarização mas o problema ideológico é esse quer dizer mal tratar realmente sobre uma ganga ideológica que é preciso abandonar muito ser um bocadinho sistemático e desejávelmente até sedutor do ponto de vista das ideias para se conseguir desmontar aquilo mas é sempre provisório é sempre provisório porque logo entra pela janela aquilo que aquilo que nós tivemos a tentar desmontar e claro às vezes há que ser eu enfim eu me agradeço muito e tentarei referir-me a tudo o que disseram mas agora deixem-me aqui aproveitar a sua ajuda que na verdade foi preciosa porque porque eu talvez tenha sofrido aqui de um excesso de de um excesso de qualquer coisa provis talvez até de monéstia na verdade é isso mesmo eu uso aqui como o Carlos explicou do ponto de vista analítico conjunto variáveis que me pareceram ser as centrais até aquelas que nos ajudam a perceber como é que o raio do edifício está construído uso isso para fazer a análise retrospectiva e depois chego aqui ao último capítulo e e volto ao tema 7 não por ele ser cabalístico mas porque na verdade assim foi não sei se terei forçado muito para ser outra vez 7 se terei simétrica ou não não interessa ou seja na tal folha de papel em branco eu enfim honestamente falando mas sei que lá devo pôr o que é que eu vou pôr e isso é uma forma de economia política ou seja o que está aqui em causa se eu estive a dizer que a economia é um sistema de produção portanto estou a definir economia de uma maneira outros definem de outra dizer que a economia são transações a economia é mercado e a economia mete-se não é a minha presumo não é a nossa noção mas se é um sistema então ele é um sistema e é um sistema onde entra tudo a criação de riqueza a distribuição o bem-estar que gera o emprego que cria o sistema de provisão que organizamos então isso é um objeto de liberação é evidente que é um objeto de liberação nos anos 70 aqui há dias quando estava uma história que eu tinha ouvido e que achei muito engraçado já agora ando vindo outra vez ao Francisco Pereira de Mora Francisco Pereira de Mora enfim creio que contestei noção da sua importância da combustor como planeador como interveniente enfim na tecnoestrutura deste país naquela altura e ele fez um atento sobre localização das indústrias e até mais concretamente sobre localização da siderurgia no momento da sua instalação bom e eu digo aqui ainda na altura que aquela indústria que eu estou a falar afinal é uma indústria que é ali fácil de ver ela vê-se não há dúvida agora a industrialização mas quem passa pelo torreiro de passo olha para além do mar da palha e lá vê a siderurgia o resto da certa ave vai estar a indústria química cimentérias não mas eu não estou ali perto e eu conta-se não sei se é verdade que o Pereira de Mora teria uma vez a falar com o chapalho e boi e dizia então mas espera lá mas isto do ponto de vista que não faz sentido que a siderurgia seja ali porque é que quero mesmo pôr a siderurgia no seixal ah é para se ver é para se ver do lado de cá deve-me há dito o chapalho e boi não sei se é verdade ora bem há estas deliberações mas há as outras ainda as mais profundas evidentemente isto são formas de economia política eu chamo isso formas de ou seja não foi nenhuma predestinação histórica não foram os mercados foi evidentemente um conjunto numas circunstâncias não democráticas democráticas não outras assim assim não é foram um conjunto de deliberações e de poder no cerne da economia enquanto economia política está o poder e está o poder na sua desigual distribuição o poder de quem o tem e de quem não o tem naturalmente e portanto são formas de economia política que nós podemos deliberar e nesta forma de economia política que eu chamaria da recuperação eu uso realmente eu enfim deixe-me então contrariar o excesso de veste ou de credência eu sei de qual a ponho em primeiro lugar ponho a economia como sistema de produção e de provisão qualificada não precisamos parece de estar aqui de um quarto de hora a falar da economia low cost em que as vivências acordavam e do que significa esta se há coisa chata de discutir nesta economia é turismo porque uma pessoa diz qualquer coisa e logo alguém a dizer mas é contra o turismo ou não é nada contra não seja uma dicaísta está aqui a discutir o que isto é nós queremos o que enquanto criação de emprego enquanto criação de riqueza e portanto enquanto capacidade competitiva baseada na produtividade e na capacidade de criar riqueza queremos ficar com bom portanto primeira coisa a economia como sistema de produção e de provisão qualificada e faço um subponto dois pontos Portugal país produtor e exportador de que e obviamente dou a resposta a isso em segundo lugar enfim no início está para o economista formado nas nossas escolas na nossa escola vai lá fala só destes dois que estão deste lado e para os que fizemos na vida académica fizemos na vida académica profissão enfim para os que bebemos nesta água e que afinal todos bebemos a economia é isso é o que começa na produção lá dizia o mesmo para a demora toda a razão começa na produção começa na capacidade de criar riqueza mas por aqui o meu segundo ponto é sobre precarização das relações laborais degradação da relação salarial e custos do trabalho o custo do trabalho em Portugal deve ter de crescer assim como bem sabemos não precisamos de ser eruditos para saber isto ora bem este é um ponto de atuação concreto e porquê que isto se passa assim porque em em eu esqueci de trazer um livro e até de trazer um aí que tenho aqui nos papelinhos às cores para encontrar mais facilmente algumas coisas mas basta ver isto a circulação financeira em Portugal realmente por razões que estão muito estuladas seria é hoje enorme e multiplicou-se por N quer no plano interno quer dizer o peso dos chamados ativos financeiros sobre a economia é uma coisa que aumentou assim e então tem um peso enorme o Carlos estudou já muito isto e sabe mais do que eu mas por exemplo do ponto de vista externo disse a economia portuguesa não vou agora falar do Estado para falar da economia portuguesa está endividada pelo exterior claro que está ponto 1 está recentemente este é um fenómeno absolutamente recente no início da década de 90 o ponto era de equilíbrio mas mesmo o conjunto da dívida face ao exterior e e depois foi assim foi o vencer de vias mas é uma coisa muito curiosa nós falamos e bem do saldo ou seja de dívida aquilo que é da ativos mas este peso da financiarização é tal que se formos ver deixa eu encontrar aqui no gráfico não vale a pena se eu fôssemos ver o e se formos ver os ativos e os passivos ou seja se é verdade que eu falava da forma mais correta se encontrar se encontrar mas não vou encontrar ah está aqui os passivos são de Portugal hoje a economia peço desculpa desta espera não esvassar mas só para perceber para vermos o que é isto a financiarização e como ela é pesada e como tem vários sentidos o peso dos passivos são 500 mil milhões de euros ou seja duas vezes de meia mais de duas vezes e meia quase três vezes o PIB não é? anual mas o nosso saldo a dívida são só 200 mil milhões ou seja 100% do PIB isto quer dizer operação que os portugueses também põem lá fora 300 mil milhões a financiarização tem estes dois caminhos e eu até dizia aos meus alunos olha provavelmente algum até mesmo